Olá pessoal, eu sou Paula Santana e este é mais um GPS Entrevista na Casa Cor. E hoje eu estou aqui com Fernando Cavalcante, um paulista, jovem visionário de 38 anos, que teve a sua carreira em ascendência desde que ele se encontrou com outro grande homem, o Nelson Williams, um advogado com escritório de advocacia em todos os estados. E Fernando se tornou vice-presidente deste grupo. E em 2018, o vice-presidente da Nelson Williams Advocacia teve uma grande ideia e junto a Nelson Williams fundou a NW Group. E hoje nós conversamos com ele que fixou residência aqui em Brasília. Fernando, tudo bom querido? Paula, prazer enorme estar aqui com vocês. Eu acabei de saber que este ano você fez 170 pontes aéreas, é isso mesmo? No ano passado fiz 168 pontes aéreas, esse ano até junho 74, depois parei de contar. É uma vida frenética. É uma vida nos ares, literalmente. Literalmente. Às vezes as pessoas perguntam, Fernando, onde você mora? Nas nuvens, porque literalmente eu vivo nas nuvens. Mas eu sei que nas nuvens você não tem nada, a não ser seus sonhos e projetos. Não, é verdade. Graças a Deus. É isso que nos move. Eu disse que você é um homem visionário porque realmente você é um jovem de 38 anos que já fez coisas grandiosas junto com o Nelson Williams. Em 2018 vocês fundaram a NW Group, que tem três pilares, soluções, negócios e o terceiro setor, que a gente vai falar amplamente disso aqui também. E eu quero saber exatamente de onde veio essa ideia. Você é vice-presidente do grupo, obviamente já tinha ali uma carreira em ascensão. Você é um empreendedor na advocacia, a gente pode chamar você assim? Eu digo que eu sou um economista perdido em meio a tantos advogados. Eu costumo dizer, Paola, que não existe Fernando Cavalcante sem Nelson Williams. Eu acho que nós fomos uma simbiose, foi algo que deu muito certo. A gente se complementa no nosso trabalho, nas nossas funções. E o Nelson tem uma coisa maravilhosa que é a generosidade de deixar você trabalhar de uma maneira muito tranquila e muito livre. Então, a minha ascensão se dá justamente por essa liberdade que o Nelson sempre me deu. E por isso eu sempre devoto a minha gratidão ao Nelson. Então, por essa ascensão e por ter conseguido atingir tantos projetos bacanas. A NW Group nasceu na pandemia, praticamente. Embora em 2018 nós já tivéssemos a empresa constituída, mas só em 2020 que a gente conseguiu realmente desenhar um projeto efetivo. Por quê? Porque a pandemia era um momento de sobrevivência de todos nós. Imagine nós, um escritório de advocacia, 1.847 pessoas entre advogados e colaboradores diretos, uma estrutura de 29 filiais. E imagine a gente vendo a Europa fechar. Eu tinha acabado de chegar de Nova York, Nova York fechando, os Estados Unidos fechando. E a gente pensando, como é que nós vamos sobreviver a tudo isso? E você, como vice-presidente, bateu um desespero? Bateu, logicamente. Isso tirou o sono, a paz, acho que de todos os empresários. A gente viu coisas que a gente nunca pensou em ver, que a gente nunca pensou que a nossa geração pudesse viver o que viveu na pandemia. E aí a gente começou, eu particularmente, pessoalmente, comecei a ter uma interlocução direta com os nossos clientes. Nós montamos dois comitês de crise, um nacional e um estadual. E, obviamente, com o estadual deu muito certo. Por quê? Porque eu estava lá, eu estava vivendo aquilo. Nosso país é um país de dimensão continental. Não dá para você comparar o que acontece em São Paulo com o que acontece no centro-oeste ou no nordeste. Cada um tem sua regionalidade, tem sua forma de conversação, de se reportar um ao outro. Enfim, em São Paulo, obviamente, eu estando lá, eu conhecia o meu público. Eu tinha a embocadura para falar com o meu público de uma maneira mais efetiva. E ali, com os empresários, eu comecei a entender os anseios que cada um tinha. O que eles buscavam? Eles estavam ali um pouco perdidos, mas quais eram os gargalos das empresas? Quais eram as demandas? Eles deviam, porque muitas vezes as pessoas acham que o advogado é solucionador de problemas. Tanto é que uma das empresas é soluções, né? Eu sou do tempo que solução era coisa de informática, mas agora não. Solução é solução. É solução mesmo. Você tem que pensar o seguinte, quando você se vê num momento que nem era a pandemia, a grande questão que tínhamos ali era a sobrevivência de cada um de nós, os clientes de nós. Então, quando os empresários nos procuravam, eles pediam de tudo, você pode imaginar um pouco. Ah, eu sou logista, eu preciso negociar meus aluguéis. Às vezes, as próprias benesses que o governo estava dando ali, por fomento ou por ajuda e auxílio aos empresários, às vezes, eles não tinham conhecimento. Estava todo mundo tão mergulhado nos problemas que estavam vivendo que eles não conseguiam ver um horizonte além do seu nariz. E a gente, obviamente, começamos a ser um solucionador de problemas. Por exemplo, quantas empresas tinham lá causas trabalhistas paradas lá? Falei, esse é um bom momento para você fazer acordo. Você tem um dinheiro provisionado. Esse é o momento que está todo mundo precisando de dinheiro, de liquidez. Vamos fazer acordo. A gente começou a atuar de uma maneira, assim, um 180 grau, né? Não vou nem dizer 360, 180 mesmo. A gente começou a servir para os nossos clientes como uma bela ponte de auxílio. E muitas vezes, a gente não tinha condições de fazer o que os clientes precisavam. A gente não tinha condições de ofertar porque nós estávamos restritos ao escritório de advocacia. E a gente percebeu que a gente poderia ser precursor disso. Nós poderíamos ter nossas empresas por fora, vamos dizer assim, em outro segmento de consultoria. E nós criamos o que a gente chama de NW Grupo. E até porque você já tinha uma estrutura montada, né? Total. As células nos estados já existiam. Total. Nós tínhamos relacionamento com os nossos clientes. Nós tínhamos condições de criar algo que realmente pudesse, não sei se seria o termo certo, mas complementar aquilo que nós já fazíamos. E foi muito assertivo. NW Grupo teve aí um salto, um crescimento exponencial. Foi muito importante esse movimento. E quando você apresentou esse projeto para o Nelson, ele te disse o quê? No primeiro momento, o Nelson foi contra. O Nelson foi contra por uma razão. O Nelson é um advogado de paixão. E o Nelson tinha muito medo que eu me envolvesse em qualquer projeto que me tirasse do que ele realmente ama. Que é a advocacia. Então, ele tinha muito medo que eu, vamos dizer assim, vislumbrasse ou enveredasse para outro caminho e deixasse o escritório dele. Então, no primeiro momento, foi um momento onde ele precisou entender bem o que nós estávamos fazendo, o que ia ser isso realmente. Não foi muito simples assim, não. Mas ele, depois que ele, convencido, aí ele te deixou decolar. O Nelson é um cara maravilhoso. Liberdade. Eu não estou seguro, talvez não seja isso, mas você tem minha confiança. Trabalho. E aí você foi. E eu fui. E aí passou a pandemia, você obviamente conseguiu ali ajudar todos os seus clientes, que são centenas de milhares pelo Brasil. Sobrevivemos e a NW Group mudou de patamar. Aí vocês entenderam ali como é que funcionava, né? Que existia uma grande demanda e vocês foram-se embora, né? E aí hoje a NW é negócios, soluções e investimento. E tem mais alguns braços aqui que eu vou relatar para vocês. Quando, após a 2020 pandemia, nós conseguimos realmente efetivar a NW Group, fizemos um movimento muito bom, principalmente no estado de São Paulo, 2021 foi o ano de replicar isso para todos os estados. E foi o segundo movimento. Foi quando você chegou aqui? Foi quando eu cheguei, foi ali meio... Quando você começou a se estabelecer. Exatamente. E por isso, 168 viagens pelo Brasil inteiro. Porque além de atender o escritório, eu tinha que fazer o meu projeto expandir. Você continua VP da Nelson Luiz? Continuo vice-presidente do escritório. Cuido de toda a parte administrativa, financeira e institucional. E, obviamente, sou sócio da NW Group, que é um outro segmento, é um outro CNPJ, é outro endereço. Não tem nada, nenhuma, não tem nenhuma... Elas não se comunicam, né? São empresas segmentadas e separadas. E hoje vocês estão em que momento? E atendendo que demandas? Quais são os novos anseios dos empresários que já estão reestabelecidos nos seus devidos ofícios? Hoje a gente está no terceiro movimento da NW Group. O primeiro foi realmente o de efetivar. O segundo foi de ampliar, se ramificar nos outros estados. E o terceiro foi agregar outras marcas. Hoje nós temos uma marca de Bitware, hoje nós temos uma marca de Resortware, hoje nós temos uma agência de comunicação dentro da NW Group. E hoje a gente tem uma outra empresa de soluções que vai trabalhar muito com esse veio tecnológico. Vai ofertar isso aos nossos clientes. A gente entendeu que através da NW Group a gente tem um horizonte absurdo. Porque os empresários todos necessitam de boa assessoria. Seja um empresarial, seja tributária, enfim. Seja qual for o segmento. E nós começamos a ramificar e ampliar os horizontes de atendimento aos nossos clientes. Mas aí você, lá do começo, de um escritório de advocacia, super bem sucedido, aí você vislumbra uma marca de Bitware. Onde é que entra a cabeça do Fernando para associar uma coisa a outra? Só oportunidades. E uma empresa de branding, por exemplo? A empresa, por exemplo, de Bitware, ela veio de uma necessidade da sócia, da nossa sócia hoje, porque ela precisava de alguém para fazer a gestão. E ela me convidou. Ela falou, Fernando, você precisava de um menino que nem você e tal. Eu falei, não dá, né? Aqui eu estou muito bem postado. Imagina, eu precisava de umas três gerações para ganhar o que eu estou ganhando aqui. Não vou mexer com isso. Ainda brinquei com ela. Mas era uma brincadeira falando meio que verdade. Então a gente passou esse movimento, fui embora. Na verdade, eu fui embora para a minha casa. Não consegui dormir a noite inteira pensando nisso. Falei, poxa, eu não posso assumir, mas o NW Group pode. E aí eu fui no outro dia, esperei amanhecer o dia. Eu sou meio ansioso. Esperei amanhecer o dia, porque realmente não dormi. Dormia muito pouco naquela época. Com tanta coisa na cabeça. A procurei e ofertei. E falei, olha, eu não posso, mas se você aceitar pela NW Group, eu faço a gestão do seu negócio. E foi muito assertivo. E aí, deu certo. Muito assertivo, graças a Deus. A nossa marca, principalmente a de resort wear hoje, que é a UQ, que a gente chama, onde nós somos sócios. Nós participamos da Casa Moda São Paulo. Em São Paulo agora... Sim, maravilhosa, a Casa Moda imensa. Nós participamos. Nós tínhamos uma meta estabelecida de venda. Em três dias, nós fizemos três vezes mais. E aí a gente até teve cuidado para... Vamos devagar, porque realmente... O sucesso foi absurdo. Eu consegui fazer a entrega. Foi absurdo. E a entrega, graças a Deus, acabou dando tudo certo. Agora, você também tem... Você acessora artistas? Também. Temos a nossa... Quais artistas você... Hoje nós temos o Loubé. Hoje nós temos o Willer. E hoje nós estamos fechando o contrato com alguns outros, que em breve a gente vai estar anunciando aí para vocês. Prometo para GPS em primeira mão. É como se você empresariasse eles ou fizesse a gestão dos negócios deles. A gestão dos negócios. Quem são as pessoas que podem ser suas clientes? Eu posso ser sua cliente ou eu tenho que ser muito grande para estar com a unidade? A gente... Nós não temos isso. Nós temos empresas que atendem empresas de todo segmento, seja ela pequena, média ou grande. Nós estamos aqui para cumprir o nosso papel. E o nosso papel é atender com excelência em todas as nossas empresas, em todos os produtos que nós ofertamos. E aqui em Brasília, você tem uma das suas expertise também em relações institucionais. E isso te trouxe para cá. Como foi chegar aqui em Brasília? Como é morar nessa cidade? Como é se relacionar com esse mundo político, diplomático, artístico? Conta a experiência de um paulista que acaba de chegar. Brasília era um sonho antigo meu. Desde 2018 eu já tinha tentado... Feito a minha primeira oferta ao Nelson para vir para cá. Por que você quis vir para cá? Porque a gente tinha na mão... A gente sempre teve na mão um escritório muito grande. Sim. E obviamente a gente sabe que São Paulo é polo econômico no nosso país. Mas a gente entende também que Brasília é polo político. É aqui onde está o STF, aqui onde está o STJ, em Roma como os romanos. E eu um dia procurei o Nelson, depois de instituir do NW Group, depois da NW ADV estar tão bem organizada, Eu procurei o Nelson e falei, Nelson, o IW, você tem que ir para Brasília. Como você não pode, eu vou. Na época eu estava com três filhos, falei, deixa que eu vou. Ele com aquele tanto de menino, com a mulher bonita daquele jeito, ele tem que ficar lá onde ele está. Não tinha como, eu falei, então deixa que eu vou. E vim para Brasília. E foi assim, acho que, de tudo que eu já pude fazer no escritório, acho que um dos mais assertivos foi a minha vinda para cá. Você está feliz aqui. Eu adoro Brasília. Já fez bons amigos? Muitos. Muitos bons amigos. Parece que eu moro aqui há muito tempo. Brasília calma essa impressão, né? Foi um pouco difícil no primeiro momento de se habituar, porque Brasília é muito casa, né? Aqui, em São Paulo, você é final de semana. Você vai para a rua. É rua. Aqui não, aqui ou você vai para a casa de alguém, ou você fica na sua, ou você recebe alguém. Então não tem muito o que fazer nesse sentido. Então foi mais difícil me adaptar a isso, porque em São Paulo a gente não tem o costume, né, de ficar indo muito na casa do outro. Mas olha, você aprendeu rapidinho. Olha, gente, ele é um excelente anfitrião, tá? Tem que ficar amigo dele para ele convidar você para um filho de tarde na casa dele, que é coisa fina. Mas me conta, voltando atrás, como foi você chegar nesse universo aqui político, diplomático? Foi um choque? Você precisou mudar seu modus operandi de atuação? Não, porque na verdade foi uma extensão do nosso trabalho em São Paulo já, né? O Nelson é um cara extremamente bem relacionado. A gente tem, né, por hábito, na casa do Nelson especialmente, receber muitas pessoas, sejam diplomatas, sejam políticos, sejam autoridades jurídicas, enfim. Então, para nós foi só mais uma complementação daquilo que nós já fazíamos em São Paulo, fazendo em Brasília. Então não tive dificuldade nesse sentido, não. E você faz isso com muita naturalidade também, né? Na verdade, é algo que eu gosto, né? Quando você faz alguma coisa que você gosta, as coisas tendem a ser mais fáceis, né? Então isso é uma coisa que eu abraço com muita tranquilidade, com muita felicidade. Pô, Fernando, quem é você? Eu sei que você, me corrija se eu estiver enganada, mas eu vejo um alinhamento, uma empatia entre você e o Nelson Williams, ali um pouco pela trajetória, pela história de vida, né? Vocês sempre foram pessoas que tiveram muito propósito, né? Se dispuseram muito a ir à luta, são muito destemidos. E vocês conseguiram chegar onde vocês chegaram até o momento, que eu sei que ambos têm planos audaciosos. Mas eu sei que você tem uma história linda, né? Então quem é você? Quem é o Fernando? Quando se trata de Nelson Williams, é o cara que me ofertou as melhores oportunidades que a vida poderia ter me dado. Ele nunca foi a pessoa que me deu de mão beijada, mas ele me deu a oportunidade de construí-las. E por isso eu tenho uma gratidão eterna. É muito difícil de onde eu vim, da forma como eu vivi, poder chegar num patamar hoje e estar sendo entrevistado pela Paula aqui no GPS. Isso aqui é uma construção. Isso aqui é uma... e tudo isso vem do meu institucional. Hoje mesmo eu tive uma reunião com um amigo, um almoço, na verdade, com um amigo, e nós falávamos sobre isso. Fernando Cavalcante não é nada sem Nelson Williams. Existe um institucional muito forte e eu tenho muita consciência disso. Se você tirar, se eu chegar hoje e falar assim, estou saindo do Nelson Williams, acabou. E eu tenho muita consciência, não é só gratidão. É uma questão até de inteligência emocional. Às vezes as pessoas meio que se perdem nisso. Então o Fernando Cavalcante é um cara que ele tenta todo dia se realinhar, aprender e entender. Eu falo para o Nelson sempre, eu tenho uma régua de si mesmo que é implacável e eu sigo isso. Eu não posso passar daqui, eu tenho certos limites que eu estabeleço para que eu não seja nem demais e nem de menos. Eu acho que a maior virtude que uma pessoa pode ter é você saber entrar, é você saber sair na casa de alguém. Isso serve para a nossa empresa, isso serve para vir fazer uma entrevista, onde a gente estiver. Então esse cuidado eu tenho muito. Eu sou um cara extremamente cuidadoso, eu sou um cara extremamente preocupado. Não com o que as pessoas pensam, mas eu sou muito preocupado em deixar nas pessoas uma marca positiva. Eu acho que nós todos somos seres humanos. Eu tenho por hábito as pessoas que trabalham comigo, tratá-las da melhor maneira possível, sem importar a posição que elas têm no meu escritório, na minha empresa, porque nós, na verdade, no final do dia, nós dependemos uns dos outros e precisamos uns dos outros nessa engrenagem. É verdade. Então eu vivo muito isso, de forma muito intensa. Eu não aceito ninguém me destratar, eu não aceito ninguém ter nenhum tipo de comportamento arrogante dentro da minha equipe. Isso é inadmissível. Isso não combina mais, né? Mas, infelizmente, a gente vê muito disso. Você ainda vê? Vê muito, muito, muito mesmo. Então, assim, é algo que não deveria existir. A gente está num mundo tão diferente, onde a gente fala tanto em igualdade, a gente fala tanto em discriminação, a gente fala tanto em melhorar essa questão pessoal com as pessoas, mas, infelizmente, a gente vê muita coisa ainda que não deveria estar acontecendo. E eu leio artigos, você escreve bastante para os jornais, para os impressos de São Paulo, grandes jornais, e eu gosto, me interesso, e eu acho que o que você fala vem muito de encontro com o que o brasileiro tem vivido agora, porque o Brasil é uma cidade administrativa em sua essência, mas a gente está entrando numa fase em que as novas gerações estão se tornando empreendedores, empresários, empresários estão buscando novos negócios, soluções, e você é muito assertivo nisso, né? Se você for pensar bem, a pandemia, ela trouxe isso. É verdade. Por uma questão de sobrevivência, muitas pessoas foram empreender, né? Então, isso é uma tendência natural, principalmente pós-pandemia. Os índices de desemprego estão altíssimos no nosso país, seja em qualquer estado que você for. Eu tenho familiares, por exemplo, que já estão desempregados há um tempo. Isso eu vejo dentro da minha casa. Você imagina o que a gente não vê aí fora, né? E obviamente que a gente vive numa camada, né? Porque a gente não vê profundamente as necessidades do nosso país. O Brasil real. O Brasil real. Eu ainda tenho uma oportunidade de viajar o país inteiro. Então, eu estou sempre visitando. E vocês sabem que a gente tem o nosso braço assistencial, que é o Instituto Nelson Ilhas, que é coordenado pela Anny Ilhas, a esposa do Dr. Nelson. Com projetos maravilhosos, né? E a gente vê as necessidades. A gente vê, por exemplo, o que as pessoas passam, né? Obviamente que eu passei muito disso, sabe, Paula, lá atrás. Porque quando você é pobre, quando você tem... Você teve uma infância difícil? Muito complicada. E eu tive ainda uma particularidade. Eu, na escola, eu apanhava muito. Eu sofri muito bullying. Que não existia bullying na época. Não era bullying. É porrada mesmo. Mas hoje tem um nome bonito. É bullying. Hoje a gente sofisticou, né? Foi pra gringa, né? Só que isso sempre me deu força. Eu nunca cheguei em casa, tipo assim, ai, vou chorar aqui. Até chorava, porque apanhava, né? Mas você apanhava, te machucava, briga mesmo? Eu já cheguei a apanhar de 13. Foi minha última surra que eu levei. Eu tinha 16 anos. Foi minha última surra. Eu era perseguido na escola, né? Por quê? Nem sei se eu posso falar meus apelidos, mas eu vou falar. Se não puder, vocês cortam depois. Era gaynando, ferdiguei. Clodovil eu odiava se nem conhecer. Depois, obviamente, fui me debruçar sobre a história do Clodovil. Assisti as entrevistas. Um homem extremamente inteligente. Um brasileiro, assim, na acepção da palavra. Mas na época de adolescente. É um negócio horrível. E você conseguia lidar com isso? Combatia de alguma maneira? Combatia nada. Ia, apanhava, ia pra casa, não comentava com a minha mãe, não comentava com ninguém, voltava pra escola no outro dia, era o que tinha. E você conseguia ser um bom aluno? Nunca fui um bom aluno, fui um aluno mediano. Nunca, se eu chegar aqui pra vocês e falar, fui um estudioso, é mentira. Nunca fui. Quando eu fui fazer faculdade, é que eu tive que me obrigar a estudar e me aprofundar um pouco mais. Até porque eu tinha medo de tirar dúvida com o professor, porque eu era muito zoado. Então, eu não abria a minha boca. E você trouxe dessa fase, que, obviamente, você deve trazer, deve ter ali as suas ressalvas, as suas angústias. Mas, de alguma maneira, ela te ajudou a te impulsionar pra você chegar ou começar o seu projeto de vida? Não tenho dúvida. Era uma fase que eu tinha um sentimento de ódio mesmo. Ódio da condição que vivia, ódio da forma como era tratado. Porque, não obstante, eu apanhasse na escola, eu apanhava dos vizinhos também. E a gente teve uma época que nós fomos pro Nordeste, minha mãe pernambucana, meu pai paranaense. E meus pais tiveram uma ideia, uma época de tentar a vida no Nordeste. E nós fomos. Aquele ônibus que você passava dois dias viajando. Eu já morei no Maranhão, dois dias e três noites. Ou duas noites e três dias. Mas viajei muito, mas muito. Então, eles tentaram a vida. E quando a gente voltou, a gente voltou com sotaque arrastado, né? O sotaque pernambucano. E isso era pra nós um negócio. Mas apanhava que nem um cachorro embarcado. Você nunca pegou uma pedra e virou a testa de um deles? Nunca tive condições pra bater em ninguém. Eu apanhava de gente mais baixa que eu. Só que eu tinha um problema. Eu sempre fui muito debochado. E eu apanhava mais por causa do meu deboche. Porque quando eles começavam... Talvez aí tivesse a sua arma, né? A minha sempre foi a língua. Às vezes eu me identifico muito com a Darcy Gonçalves, né? Porque ela era bem... Língua afiada, né? Isso que não levava desaforo pra casa. Obviamente que a gente vai amadurecendo. A gente vai vendo que a vida não é isso. Mas naquele momento, a porrada que eu dava era a língua. Então eu respondia. E quem te vê hoje, né, Fernando? Jamais diria, né? Ah, mas nem eu diria, né? Não vou nem mentir pra você. Eu sempre sonhei com a vida que eu tenho. Você sonhou? Sonhei, sim. Essa era a minha brincadeira de criança. Eu brincava e falava, eu quero ser rico. Eu quero ser empresário. Então você acredita nessa física quântica? Nessa mistura de fé com crença? De que realmente você consegue alcançar seus objetivos? Eu acredito em Deus, Paulo. Acredito em Deus. Eu acredito que em um dado momento, Deus olhou pra mim e falou assim... Vou mudar a tua sorte um dia. Você vai sair dessa condição, porque... Você rezava pra ele? Mas muito. Eu... O que me salvou foi a igreja. Minha mãe é evangélica da Assembleia de Deus. Então você ia todo domingo? Eu ia. Às vezes ia terça, quinta, domingo. Eu sempre gostei da igreja. Depois eu tive um momento, um período que eu me decepcionei muito com a igreja. Mas a igreja foi o que me abraçou e foi o que me salvou. Eu não ter feito uma besteira. Porque é muito difícil você só apanhar. É muito difícil você ser, em todo momento, recriminado. É muito difícil você não ter condições de chegar pra um professor e se eu tirar uma dúvida. E eu não podia. Então você ser tolido de tantas maneiras, faz com que você se represa de uma maneira que a vida passa a ser muito pesada. E eu tive que ajudar meus pais. Meus pais não tinham dinheiro. Meus pais passaram muitas dificuldades. Meu pai teve seis filhos. Negócio horroroso, falo pra ele. É muito filho. É muito filho. E assim, eu era o mais velho. Então eu com 12 anos ajudava meus pais. Já levava os salgados que eles confeccionavam pra nossa mantença. Já minha mãe depois, num dado período da vida, começou a ter problema de tendinite. Ficava do meu lado e eu fazia massa. Então assim, essa era a minha vida. Mas a sua essência sempre foi de bondade, de generosidade. Porque talvez até por isso você não tenha conseguido ser aquele menino que não reagia, né? E você acabou canalizando isso. Eu não me rotulo como absolutamente nada nesse sentido. Eu tenho muita dificuldade quando as pessoas vêm falar questões de generosidade, me agradecer. Particularmente eu nem gosto. Às vezes a gente faz algumas coisas e fala assim, ó, não me agradeça que eu detesto. É isso aí. Eu acho que isso é obrigação nossa, sabe? Ô Paulo, Deus tem dado tanto pra nós. Por que a gente não pode repartir um pouco? Isso eu vivo na minha essência. Eu lá atrás, eu tive uma pessoa que me ajudou num momento de muita dificuldade minha. Não uma pessoa, algumas, familiares, tias, tios. E uma é figura conhecida de vocês que é o próprio Nelson. Eu quando eu entrei no escritório, eu cheguei realmente com o sapato furado. Eu não tinha dinheiro nem pra pegar a condução e nem pra pagar o almoço da semana. O Nelson entrou na minha sala sem que ninguém percebesse. Colocou 500 reais na minha mão. Fechou minha mão e falou, eu sou o Nelson Williams. Muito prazer em te conhecer. Quando você precisar de mim, você vai lá na minha sala direto. Você não precisa de intermediário. Porque eu tinha comentado a minha condição financeira pro meu diretor. Eu não tinha relação nenhuma com o Nelson. Você entrou lá com que função? Eu trabalhava no institucional. Relações com cliente. Entrei em 2009, março, de 10 de março de 2009. Entrei em relação institucional. Realmente, Deus olhou pra você, né? Olhou, olhou, imagina. Pelo amor de Deus, eu quando fui fazer entrevista no escritório do Nelson, eu tava com a camisa furada, o sapato. Tá bom, negócio horroroso. Como foi a primeira vez que você chegou assim e deu um bom dinheiro pros seus pais, fruto do seu trabalho? Mesmo quando eu ganhava pouco, eu sempre ajudei os meus pais. A Bíblia diz, né? Se é fiel no pouco, né? Sempre. Ele te confiará mais. Eu lembro uma ocasião, eu trabalhava no Grupo Pão de Açúcar, e eu tinha uma função de fiscal de prevenção. Que é um horror. Fiscal de prevenção de perda, você sabe o que é? Não. Fiscal de prevenção de perda é um colaborador que fica na loja, andando. E aí ele identifica que alguém possivelmente possa roubar alguma coisa. Então ele fica no encalço daquela... Ah, existe essa pessoa? Existe. Dentro do mercado, todos os mercados têm. Todos os mercados têm. Eu era essa pessoa. É o famoso apaisano. Isso. Só que você imagina um homem de 1,87m, entre 56 e 54 quilos. Não é que eu era magro, eu era... Envergado. E o que acontecia? A primeira loja que eu fui trabalhar no Grupo Pão de Açúcar era na Ricardo Jafé. E o que eles roubavam? Bacalhau, roubavam picanha, roubavam bebida. E eu era aquela pessoa que ficava no encalço dessas pessoas. E era um negócio horrível. Por quê? Eles iam roubar, eu não deixava, fazia meu trabalho. Na hora de ir embora, eles ficavam no ponto de ônibus não esperando. Mas tá assim... Não acredita. Por isso que eu digo, Deus olhou e falou assim, não, eu preciso abençoar. Não é que eu preciso, mas eu vou. Entendeu? Então eu acho assim, uma pessoa que passou tanta dificuldade como eu, passou necessidade, uma pessoa que também encontrou no seu caminho tantas pessoas que me auxiliaram e me ajudaram, por que não fazer a mesma coisa? Então o que eu tento imprimir na minha vida e naqueles que estão à minha volta, é fazer um pouco. Eu tenho o maior prazer quando alguém chega e fala, obrigado, essa oportunidade. Porque eu não gosto de dar nada, eu gosto de dar oportunidade. A pessoa tem que ter trabalho, ela tem que ter condições de fazer o dela. Eu gosto do que o Nelson me deu. Ele não me deu nada. Ele me ofertou a possibilidade de eu construir o meu futuro e a minha história. E eu sou muito grato a ele. E me ajudou. Esses 500 reais, pra mim, é um uns 500 reais que nunca vai sair da minha vida. Determinante. E é por isso que hoje você também, junto com a NW, você tem um braço filantrópico, um braço social da empresa, que é o Instituto Nelson Williams, presidido pela mulher do Nelson. Você é diretor lá dentro. Temos projetos em comum juntos. Conseguimos e vamos agora. Temos um grande projeto pra realizar em alguns poucos dias, semanas. E sempre com essa destinação, né? De amparar as pessoas. O mérito do Instituto seria leviano da minha parte. É 100% a NW. Isso aí foi algo que ela capitaneou. Isso foi algo que ela idealizou. Isso é algo que ela se debruça diariamente. Sabe? É algo que ela tem paixão em fazer. A Anne é uma mulher extremamente engajada nos seus propósitos. E esse é um propósito dela. Quem conhece sabe. Ela vive isso. E a Anne viaja os estados. A Anne vai pras favelas lá em São Paulo. Ela é realmente uma mulher muito comprometida com esse lado social. E isso foi criado por ela. Eu sou um braço de ajuda. Mas assim, a minha vida ela está comprometida realmente com o escritório na sua totalidade. É muito difícil eu fazer qualquer uma outra coisa que não seja. Ainda mais com esse monte de empresa. Lá na Matriz em São Paulo nós tínhamos até o ano passado quatro andares. Esse ano nós já estamos com seis. Então assim, é uma empresa que cresceu muito. Tem crescido, graças a Deus. E eu acho que a maior contribuição que o Fernando Cavalcante pode dar é gerar emprego. Renda. É melhorar a vida daqueles que estão conosco e daqueles que chegarão a trabalhar com a gente. São os fornecedores, são os prestadores de serviços. Aqueles que dependem de nós. E falando nisso, Fernando. Eu queria que você falasse um pouco de governança corporativa. Você é um líder nato. Um excelente gestor. E aí voltando, é sobre isso que você escreve nos artigos que eu te leio. Em que pé que está esse projeto das empresas de instaurar o ESG, o Departamento de Felicidade? Pelo que eu consigo perceber, você tem uma visão holística disso. O que é hoje uma governança corporativa? Uma governança corporativa dentro de uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, é a perenidade dela. Aqueles que não se atentarem a isso, terão sérias dificuldades. Não é o mais forte nem o mais inteligente. É quem se adapta ao seu momento. É isso que a gente busca todos os dias. Eu não sou a pessoa mais capaz. Eu não sou a pessoa mais preparada. Mas eu tenho ao meu lado pessoas que têm essa capacidade maior que a minha de fazer essa entrega. Então, talvez alguns temas, se você for debruçar aqui, talvez eu não tenha possibilidade de ir aqui e depurá-las. Mas você pode ter certeza que na minha retaguarda, na minha equipe, tem. Toda empresa tem que ter políticas escritas, ela tem que ter direcionamentos claros, missão, visão, valores. Nós estamos num processo de cultura organizacional do escritório, que é algo extremamente complexo, difícil. Porque você está mexendo em algumas questões que são, exatamente, que as pessoas já estão habituadas e acostumadas a vivê-las. E de repente a gente vem, cria uma ruptura. Começa, nasce algo novo dentro da estrutura. Mas, para mim, a empresa que não estiver atenta a isso, é uma empresa, certamente, com muita dificuldade de se perenizar no mercado. É aquela velha história, né? Vô rico, pai nobre, filho pobre. É verdade isso. É isso. Isso é uma realidade. Se você não tiver uma instituição, um processo ali, uma metodologia, vamos dizer assim. Com certeza. A gente trabalha... Esse é o meu trabalho diário. Esse foi... Acho que isso aí foi o que me deu ascensão dentro do escritório. Foi instituir um projeto de governança corporativa dentro do escritório efetivo. E, graças a Deus, eu falo, né? Deus olhou lá dos altos céus e falou, vou te abençoar. Tem sido muito bem sucedido. E hoje você identifica que as empresas estão caminhando para isso? Ou elas ainda estão muito nesse molde intuitivo, ou patriarcal, ou de ateliê, independentemente do tamanho que elas sejam? Eu vejo, eu sinto, eu visito muitos clientes. Eu estou em contato direto com empresas e eu vejo que as empresas hoje têm uma preocupação muito grande com a sua parte organizacional. Muito mesmo. Se você pegar, existem estudos que dizem aí que empresas que são regidas por entes familiares, só 5% chegam na terceira geração. Elas morrem. Então você acha que, essencialmente, ela deve ser transferida para um gestor? Ela deve, sem dúvida nenhuma. Não importa que seja, vamos dizer, que o meu filho assuma a minha empresa. Mas ele tem que ser capacitado para isso. Eu não posso ter na minha empresa. Ou se ele não for capacitado, porque às vezes as pessoas têm uma preocupação muito grande de ser um músico. Eu não, eu não quero ser músico. Eu quero ser o maestro. Só que eu quero ter os melhores músicos. E isso não tira meu valor dentro de uma empresa. Muito pelo contrário. Quando você sabe qual a sua importância dentro de uma instituição, tudo fica mais fácil. Então eu procuro ver o que eu posso ofertar ao escritório e à empresa. Às vezes a Anny, isso é muito dela mesmo, ela fala, vamos fazer tal coisa. Eu falo, Anny, eu não vou fazer nada. Eu vou contratar alguém que saiba fazer, que é mais fácil do que eu ter que aprender. Não que eu não queira aprender, mas assim, tem coisas que a gente tem que entender que é mais fácil. Entendeu? E ela, mas você não tem... Eu falei, não, Anny, eu vou aprendendo assim. Faz você e me ensina. Aí a gente fica brincando. É uma brincadeira nossa, obviamente. Isso acontece muito com o Fábio, que é o CEO do escritório também. Que é um cara, um economista, estudou comigo na faculdade. É um amigo de 20 anos e hoje cuida das operações do escritório. Esse pega no meu pé como ninguém. Você precisa estudar mais. Eu falei, não, príncipe, não precisa estudar mais não. Vamos fazer alguém que estude, que saiba já fazer. Porque é tempo. Eu assisti esses dias uma palestra do Carnal e ficou muito na minha memória. Quando a gente vai conquistando alguma coisa que nem nós temos conquistado, o que a gente tem que comprar é tempo. Sim, verdade. Eu vou comprar meu tempo. Eu quero ter um tempo maior para mim. Eu quero ter um tempo onde eu possa aproveitar melhor a vida. Porque a gente passa mais tempo morto do que vivo. Isso é uma realidade. Você acha isso? Não tenha dúvida. Eu tenho, eu acredito isso piamente. A gente tem muito, eu que acredito em Deus, a gente pensa muito numa vida pós-morte. E a gente acredita nisso até por uma questão de esperança. Porque a vida é tão boa, é muito triste você pensar que você saiu desse mundo e acabou. Mas vamos pensar, e se foi isso mesmo? Então eu tenho que aproveitar o que eu tenho hoje. Então se eu tenho condições, eu vou comprar meu tempo hoje. E meu tempo está, ele tem que estar alocado exatamente nisso. E você dá essa dica para os seus clientes? 100%. Meus clientes, minha família, meus amigos. Isso aí passa a ser minha vida. Eu não vou levar nada daqui, ô Paulo. Eu tenho alguns gostos, né? Eu particularmente gosto muito de carro. Mas eu não vou levar carro nenhum. Nenhum. Para que eu vou ficar me matando nesse sentido? Eu quero dizer para vocês o seguinte. Compre seu tempo, faça coisas que você gosta, come o que tem vontade. Tudo, obviamente, com muita... Sem excesso, sob medida, né? A vida tem que ser sob medida. Muito se fala hoje, dentro ainda desse tema, sobre growth, inovação. E aí um desdobramento, a famosa inteligência artificial, que é um caminho sem volta, né? De fato, nos invadiu. Não sabemos lidar. É uma grande novidade. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, já que a gente entrou no consenso de que uma governança corporativa, ela é fundamental para a saúde do negócio. Inteligência artificial já faz parte da nossa vida e já faz parte da vida de alguns clientes nossos. Você trabalha com a inteligência artificial? Já, todo 100%. É o que a nossa preocupação é sempre estar antenado ao momento que a gente vive. É a adaptação. O que é inteligência artificial na MW Grupo de modo prático? Vou falar mais na ADV. Hoje em dia, peças você consegue e faz de forma automática. Faz uma leitura no sistema e... Só que nunca vai deixar de necessitar o capital humano. E a gente lá no escritório, a gente tem uma preocupação muito grande, Paula, com o nosso capital humano. A gente... Isso é engraçado. O Nelson gosta de escritório povoado. Cheio de gente. Pelo Nelson, eu teria umas 10 mil pessoas lá. O Nelson, ele gosta de gente. Então, a gente, obviamente, entende que é algo que a gente vai precisar se adaptar. Por exemplo, a inteligência artificial em um dos nossos clientes é ela que já está fazendo o envio dos processos para a nossa base. E nós tivemos aí uns 15 a 20 dias de problema na hora do trânsito desses processos. Então, você vê, já é o nosso escritório se adaptando ao recebimento disso, já é a empresa se adaptando em enviar. Então, é uma realidade hoje que a gente vai ter que se adaptar da melhor forma. E aí você acredita na capacitação dessa pessoa que foi substituída pelo robô? Ou você acha que realmente vai chegar uma hora em que eles vão... Não, complementa-se. A gente vai estar ali disputando o currículo? Não, acho que isso não tem como. Advocacia é uma atividade personalíssima. Você não consegue... A pandemia, você fazia reunião muito por... Nós, principalmente nós brasileiros, a gente não consegue. A gente quer tapé, a gente quer tocar, abraçar, quer ver no olho. Você vai... Aqui nós estamos falando de regionalidade. Você vai para o Nordeste, é abraço, é beijo. Você termina a reunião, o cara já quer te receber na sua casa. É assim que funciona. E isso você vai para Minas, de uma realidade um pouco diferente, mas é mais do mesmo. Então, essas coisas elas vieram para ficar assim, mas não vai suprir a demanda humana. É impossível. Para a gente encerrar, você que é uma máquina de pensar... Você dorme? Você tem dormido? Tenho, mas com o uso de medicamentos, confesso. Eu sabia que ele não dormia. Mas você está o tempo inteiro pensando... 100%. Em coisas? Em ideias, projetos? E você consegue efetivar? Você anota? Não, eu... É assim, eu... É um vício terrível. Mas hoje em dia eu levo o celular até para o chuveiro, porque se eu tiver um insight, eu já marco. É verdade. Você passa um áudio para você? Não, eu vou marcando meu bloco de notas. Essa minha... Às vezes eu tenho... Eu gosto muito, sabe, Paula, do contraditório. Às vezes eu sei que você tem uma posição diferente da minha, mas eu vou sentar, vou conversar com você. Aí às vezes as pessoas acham que eu estou fazendo isso para irritá-las. Não. Estou fazendo para formar meu raciocínio. Porque às vezes tem alguma coisa que talvez me falte aqui. Então eu gosto de discutir, eu gosto de conversar, eu gosto de saber onde eu estou me entrando. Então eu não paro não de pensar. Eu estou sempre pensando, eu estou sempre querendo buscar algo novo, eu estou sempre querendo fazer. Até porque eu tenho uma pessoa que me ofertou tantas oportunidades e eu não posso trair a confiança dele, eu não posso deixar a peteca cair. Então a minha relação com o Nelson é essa. Eu passei um período da minha vida por um processo um pouco depressivo e o que me fazia levantar da cama muitas vezes era exatamente o Nelson. Não posso trair o Nelson. Não posso deixar o Nelson na mão. E isso para mim foi muito importante. Então o escritório é a minha vida, eu me dedico ao escritório. Não acho que as pessoas têm que fazer isso, mas essa é a vida que eu escolhi, que eu sonhei e eu estou vivendo isso de forma intensa. Quais seus planos para o futuro a médio e longo prazo? Trabalhar, construir. Eu vou, como nós estamos finalizando, eu vou contar uma passagem que aconteceu comigo que eu acabei de me lembrar. Em Minas Gerais, nós tínhamos um sócio que faleceu, foi o doutor Geraldo Diniz. E o doutor Geraldo Diniz me chamou a atenção quando eu cheguei no velório dele, porque as coroas de flores, elas começavam na rua e vinham. Eu nunca fui num enterro para ter tanta coroa de flor e aquilo me chamou a atenção. E aí eu comecei a olhar nas coroas os nomes das pessoas que tinham mandado. Tinha governador, tinha presidente de entidade de classe, de tudo que você possa imaginar. Era um cara extremamente respeitado em Minas Gerais. E eu fiquei pensando, aí eu olhei, estava a viúva chorando ao pé do caixão, um neto que era o neto, o amor da vida dele, se acabando de chorar. E você vê como é que é, como a cabeça não para de pensar. E eu fiquei olhando aquilo e pensei assim, meu Deus, o cara respeitado, amado, construiu uma família, vai ser enterrado. Daqui uma semana vão chorar mais menos, daqui um mês menos ainda. Depois é só lembrança. O que eu posso fazer para deixar aqui? Já vi que não é filho. O que eu posso deixar? Uma empresa sólida. Essa sim leva o meu nome por anos. Se ela for, perene. E é isso que você se destina atualmente. Essa é a minha vida, essa é a minha construção. Que lindo. Obrigada, Fernando. Obrigado, meu amor. Quero te agradecer pela sua generosidade em compartilhar conosco a sua história de vida. que certamente vai inspirar muito as pessoas, jovens especialmente, que passaram, que passam por esse tipo de angústia que você passou na sua adolescência, pela sua generosidade e pelo seu temor a Deus, que bom as pessoas que temem a Deus e sabem que sem Ele a gente não consegue. Mas muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Uma conversa maravilhosa, extremamente agradável. E se me convidar, eu venho de novo. Já está convidado, tá? Da próxima vez, você vem com a Anne. Fechadíssimo. Obrigada, querido. Pessoal, esse foi mais um GPS Entrevista na Casa Cor. Eu sou a Paula Santana e até a próxima.